Zezé Junior, os clones do Brasil Voei de prazer no céu de unil, contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil, te amar, te amar Os teus olhos refletem nos meus, o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos, para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor, onde espero feliz a revela Toda linda e cheia de luz, no teu corpo de estrelas É tão bonito o amor que a gente faz, tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente, como adolescente eu me dê Se o brilho da nossa verdade, dourar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te deixei, no céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei, voei, voei Voei de prazer no céu de unil, contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil, te amar, te amar Os teus olhos refletem nos meus, o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos, para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor, onde espero feliz a revela Toda linda e cheia de luz, no teu corpo de estrelas É tão bonito o amor que a gente faz, tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente, como adolescente eu me dê Se o brilho da nossa verdade, dourar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te deixei, no céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei, voei, voei Voei de prazer no céu de unil, contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil, te amar, te amar No céu da cidade de Neon, pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei, voei de prazer no céu de unil, contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil, te amar, te amar Eu quero te amar